Assime Goita visita Ibrahim Traoré o presidente da transição do Mali está em uma visita diplomática em Burkina Faso para visitar o seu homólogo Ibrahim Traoré Assime Goita é um dos presidentes que já mostrou apoio incondicional ao Ibrahim Traoré por causa dos problemas que estavam passando por causa das fake news por causa também dos atentados que tiveram no país por causa também de várias outras questões que vamos tratar aqui neste vídeo, então fique atento, fique ligado este aqui é o canal África do jeito que nunca viu, que seja muito mas muito bem vindo tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal que não custa nada, você pode deixar o teu like e também já vai valorizar e muito o meu canal e também você pode ser patrocinador do canal também está vendo esses nomes aqui embaixo? são patrocinadores do canal e você pode se tornar também um patrocinador do canal e veja aí os benefícios que daqui a pouco também serão acrescentados mais ainda então também você pode também fazer uma viagem para o continente africano estamos organizando uma viagem para o continente africano onde você pode também ir viajar com a gente tem um link na descrição desse vídeo aqui que vai te incentivar todos nós a viajarmos para a África do Sul o ano que vem todos nós estaremos indo para a África do Sul então já se inscreve também na descrição deste vídeo vamos então falar sobre Ibrahim Traoré e também a Simigoita a visita diplomática de amigos entre Ibrahim Traoré e a Simigoita acontece agora nesse exato momento hoje dia 26 de junho Ibrahim Traoré recebe a Simigoita o presidente numa visita protocolar vou colocar aqui para vocês para a gente ver como foi a chegada de Ibrahim de a Simigoita a Simigoita esse que está aqui de máscara ele diz desde a pandemia ele sempre usa a máscara quando vai fazer visitas então ele só tira na hora da foto mas ele continua usando a sua máscara da Covid-19 em proteção então a Simigoita visita Ibrahim Traoré nesta visita protocolar então vamos ver aqui tem algumas fotos aqui da chegada de a Simigoita no Burkina Faso e também vamos ver o que a Simigoita foi fazer no Burkina Faso vamos traduzir aqui a página e vamos trazer mais detalhes desta visita deixa aqui aumentar um pouquinho e foi então diz assim o seguinte Burkina Faso Mali o presidente da transição do Mali Coronel Assimi Goita desembarcou esta manhã em Uagadubu capital do Burkina Faso para uma visita oficial de cooperação estratégica com o Burkina Faso acompanhado de uma delegação ministerial Goita foi recebido pelo seu homólogo burkinense o capitão Ibrahim Traoré para discussões específicas sobre a luta contra o terrorismo exatamente Mali Burkina Faso e o Míger estão lutando contra grande parte dos terroristas que assolam essa região do Sahel a grande região do Sahel é assolada por uma série de terroristas inclusive o Mali foi o país que radicou esses terroristas no seu país muito essa questão do terrorismo segundo os americanos Estados Unidos depois da expulsão depois da expulsão do Níger eles disseram que o terrorismo na região do Sahel cresceu muito era 4% agora cresceu mais de 60% nesses últimos anos então há um grande grupo de terroristas na região do Sahel que vem causando vários estragos que vem invadido as aldeias as povoações nós falamos aqui recentemente que no Níger por exemplo várias crianças na Níger melhor várias crianças foram raptadas por terroristas então esses terroristas estão muito na região do Sahel principalmente no Mali Burkina Faso e também no Níger por exemplo um grupo que aqui todo mundo conhece é o Boko Haram Boko Haram é um grupo terrorista que está junto com Al-Qaeda do que é um grupo parceiro da Al-Qaeda então nessa região do Sahel há vários grupos terroristas que agora a Simi Goita o general Tiane do Níger e também o Ibrahim Traoré vem lutando contra essas forças agora fala assim uma pergunta que fala como que esses terroristas tem grande força nessa região do Sahel por causa também de um certo patrocínio do Ocidente o Ocidente tem que dar esse armamento a essas a essas forças ocultas esses jihadistas por exemplo que são esses terroristas que assolam muito então primeiramente essa parceria essa visita de a Simi Goita vai tratar dessa questão do terrorismo que vem assolando muito antes do Mali ter expulsado o exército francês os terroristas no Mali estavam ocupando grande parte cerca de 70% do território do Mali depois que o governo que é comandado pelo Assine Goita elimina a França o exército francês exclui eles e também expulsa as tropas da ONU juntamente com o grupo Wagner da Rússia conseguiram eliminar totalmente o exército terrorista do país então eles conseguiram eliminar afastar esses grupos terroristas e expulsar eles do país então de uma forma de guerra do caso então Assine Goita foi tratar primeiramente essa questão e depois foi tratar também sobre o desenvolvimento sustentável da região do Sahel esse desenvolvimento sustentável passa por várias questões questões de estabilidade social estabilidade política e estabilidade econômica esses três pilares são fundamentais para o crescimento de uma população para o crescimento econômico e sustentável desta mesma população então por exemplo Mali esses dias que neste ano de 2024 já está tratando de várias questões econômicas que vem crescendo por exemplo com a Rússia vem tratando questões de agricultura vem tratando também questões da sua própria refinaria onde vai refinar o seu próprio ouro onde vai tratar sobre a sua própria economia juntamente com os estados do Sahel que são as três forças alianças dos estados do Sahel que são o Burkina Faso o Mali e o Níger estão tentando articular meio de como vão fazer para que as suas populações e principalmente a sua economia não dependam das forças ocidentais não dependam da França dos Estados Unidos e que cada vez mais tem tamanha dependência possam crescer cada vez mais nós tratamos aqui também no canal quando o Níger decide não exportar mais o seu urânio para a França para que ele próprio possa dar possa tratar das condições de como este urânio poderia ser vendido já que o urânio do Níger era vendido a um preço de banana então depois que elimina essas todas questões eles começaram a crescer economicamente então essa questão do tratamento dessa visita do Ibrahim dessa visita da Sime Goita ao Ibrahim Traoré vai tratar todas essas questões e vai marcar um novo capítulo nas transações bilaterais econômicas sociais entre esses países então é realmente uma visita que vai estar em conta porque é um novo marco nas relações entre os dois países e que vai cada vez mais se estabelecer se fortificar já que a Sime Goita também foi o presidente que deu a mão ao Ibrahim Traoré quando o exército Burkinab estava começando uma certa revolução dizendo que seria mesmo capaz de enviar os seus soldados o seu apoio ao Burkina Faso caso fosse necessário não foi necessário ainda por enquanto mas agora a visita de Sime Goita no Burkina Faso dá esse aval ainda fortifica esse laço entre esses dois países então vamos continuar aqui atualizando vocês então por isso que é importante a sua inscrição por isso que é importante o seu like a sua inscrição e ser também um patrocinador do canal aí também então patrocina o canal para que teu nome continue passando aqui embaixo e cada vez mais fortifica esse canal e também mais uma vez muito obrigado aos 100 mil inscritos aqui no nosso canal do Youtube então pessoal muito obrigado mais uma vez a gente se encontra em uma próxima ocasião e cada vez mais falando sobre o continente africano do ponto de vista africano então mais uma vez muito obrigado até mais tchau Obrigado.